Vamos lá direto para a nossa redação, saber como que fica o tempo para os próximos dias com ela. Kelly Martins, minha querida, já vem chegando ao vivo aqui no nosso TVC Agora. Olá, bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora dessa segunda. Olha, segunda-feira de sol forte, céu aberto, temperatura mais alta aqui em Três Lagoas, viu? A máxima prevista para essa segunda é de 33 graus. A capital da celulose voltando então a apresentar aquele calorão como já é de costume, viu, Rúdi? Só que a gente vai ter uma mudança na temperatura a partir de quarta-feira. Prepare os casacos, viu? Mas antes disso, vamos dar uma geral nas temperaturas aqui na região da Costa Leste? Eu vou pedir para colocar aqui, já está aqui. Então, Três Lagoas, nessa segunda-feira, nós tivemos a mínima de 16 graus, então a máxima prevista é de 33 graus. Para a Naíba, 16 graus também é de mínima e 32 é a máxima. A parecida do tabuado, a mínima foi de 16 e a máxima 33 graus. Inocência, 16 graus de mínima, 32 graus de máxima. E Água Clara, 16 graus de mínima e 32 de máxima. Então, aqui praticamente todas essas cidades da região da Costa Leste tiveram a mesma temperatura mínima de 16 graus. Agora sim, Rude, vamos falar da chegada de uma massa diapolar aqui em Mato Grosso do Sul que vai derrubar as temperaturas a partir de quarta-feira, viu? A previsão é que essa nova frente fria provoque chuvas fracas e isoladas. Pode chegar aqui em Três Lagoas essa chuva? Pode chegar sim. Só que a previsão, Rude, aponta apenas pancadas de chuva. Então, pode chover em alguns pontos da cidade e outros pontos não registrar nenhuma gota do céu. Assim, então, não será suficiente, viu, para eliminar esse tempo seco que persiste aqui na nossa cidade chegando aí até 11% o índice da umidade relativa do ar. Então, por isso que precisa intensificar o cuidado. O frio, ele fica mais forte aqui na cidade entre os dias de quinta e sexta-feira, viu? Podendo chegar a 4 graus de mínima aqui em Três Lagoas. Então, o inverno de 2021 está surpreendendo os Três Lagoenses, viu? Está de parabéns. Eu volto com você, Rude. Ô, Kelly, seguinte, pode dividir a tela aqui com a Kelly, porque eu tenho uma teoria, Kelly. Eu acho que nós estamos sendo pasteurizados. Porque fica quente, fica frio. Fica quente, fica frio. Tira casaco, coloca casaco, né? Nós estamos sendo pasteurizados. Esse é o processo de pasteurização, né? Ferve, esfria. Ferve, esfria. É mais ou menos o processo que a gente está sofrendo aqui, minha querida. E para os Três Lagoenses acostumados com o calorão praticamente o ano todo... Está difícil. Três momentos no mês de julho com 4 graus, 5 graus, 7 graus é... Está doído, está doído. É complicado. Um abraço, minha querida. Obrigado pela sua participação. Tchau. Tchau.